Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Padel Open 2024. Carlos e Sérgio, boa noite, em direto para a TV Belas. Mais do que um belíssimo jogo, vocês trazem aqui um número interessante. É o primeiro jogo na vertente masculina em que sai 9 a 0. Como é que vocês olham para isto? Qual é o sentimento que vivem? Não só pela história, mas também pelo resultado. Boa noite. Sim, o resultado neste caso foi um bocadinho desnivelado, mas isso não é o mais importante. O importante foi o Padel que nós praticámos. Temos vindo a praticar 3 jogos, 3 vitórias. Entramos muito bem na competição e agora é continuar e tentar ir o mais longe possível. Carlos, tem a fama de não perder jogos. Parece que vai vincando isto a cada jogo que passa. Qual é o segredo? Não é verdade, não é verdade. Já perdi, já perdi. Simplesmente. Inclusive, contra o meu parceiro, já perdi no último torneio. Mas pronto, isso não é o mais importante. O mais importante é, como diz aqui o Sérgio, é tentarmos ir o mais longe possível. E divertirmos ao máximo. E também dar aqui os parabéns aos nossos adversários. Foram os méritos. Tiveram muito mérito. O mais importante no meio disto tudo é a diversão, é este ambiente que todos estão. E se conseguirmos a vitória, melhor. Mas é uma serjinha no ponto. Queremos só também agradecer ao nosso patrocinador Afast, marca nacional, tem extrema qualidade e está-nos a assistir neste momento. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Padel Open. Assista na TV Belas, a sua emissora digital.